olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de front mission 3 então na tomada de xangai no ultimo episodio a gente teve que proteger os civis e rebelde ou não rebelde ninguém ta nem ai com as pessoas mas fazer o que? então vamos continuar junte as outras forças aqui, fiquem alerta finalmente estamos aqui, graças ao kazuki não dependa deles tanto, eles são só mercenários Huang, o que você pensa que ta fazendo? você nem, não comprometa a segurança dos civis a coisa que deve ser feita, não importa o custo esse não é seu lugar pra falar você ta louco? não há nada que vale mais do que uma vida kazuki escute, depois kazuki, o esquadrão de emis ta acertado pelos inimigos o que? o que você quer dizer? quer dizer que tem inimigos ao redor dela ela agiu como um disfarce pra impedir mais inimigos de aparecerem brother repare os padrões de resgate, eu estou rindo não whan? devemos invadir xangai, não temos nenhuma força extra você vai cortar a ema? ela estava a parte do perigo se ela manter a atenção dos inimigos podemos nos mover pra xangai mais facilmente seu monstro kazuki, você não tem... quem? não tem tempo pra isso eu levarei... haha, Liang eu levarei pra você lá, se preparem Liangua Liangua, não faça nada que eu não ordenei Wang, eu não posso deixar ela morrer ela salvou minha vida eu escutarei suas reclamações depois haha a gente ajudou ela a salvar os civis agora ela vai ajudar a gente a salvar a ema como é que o cara espera ter apoio do povo pras ações deles e deixa o povo morrer no meio do processo nós ligaremos pra a força impersonal o kazuki faz os inimigos certo? não exagere vocês também a gente está aqui pra explodir a gente está aqui pra explodir vamos explodir aqui tudo bem cambrada vamos pegá-los mas dá pra ver que está bem encerrilhado as imagens porque eu estou preferindo não ir no 3D como eu falei sem o 3D eu... minha placa de vídeo não fica de pabaquice comigo então vai falar certo, eu ainda estou com eles eu vou me expor oh, cadê o inimigo? tem uma ali tem uma ali tem outra ali não vai, bomba! Deixa eu ver... Yogo você vai com o Damys pegatão galera Bem basicamente era para o Damys poder ir mais longe com esse... Ah, vai explodir né Ah, o Damys é um bosta porra Ele está com o escudo ali, era para ele levar pelo menos o Damys no escudo, mas nem isso E aí 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 Ele tem que pegar, que os cara abertões do amigo dessa E aí É, pode destruir já o tanque ou tentar... vamos atacar Tem que ter mandado o outro. Eu acho que ele tem nossa granada. É, defenda isso, otário. Eu vou guardar o missile dela, que tem um helicóptero ali. É um saco que ela não... Ela não aprende outras técnicas. Ah, ele perdeu o escudo. E aí Tchau, tchau. 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 Cara, eu não entendo, tem hora que o nosso ataque é devastador, tem hora que parece que vai o grande bosta. É, tonto, ele é um tonto mesmo. Tchau, tchau. 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 Ema, eu disse pra pegar leve não? Sinto muito, mas eu tinha que fazer uma coisa sem para Deus controlar ninguém. Mesmo assim, e também eu acredito que você iria nos salvar. Ah, eu não queria ter um PC2, mas... Estão todos carregados no helicóptero. O torneio está tendido. É, obrigadinho. Entendi. Vamos sair fora antes que mais um dia nos venha. Então tá ai meu povo. Kazuki nervoso ai com o Hwang Quintaner ai com os civis. Desde que ele complete a missão. E ali Hwang ai que nos ajudou a resgatar a Ema. Depois de acabar com mais uns soldados ai. Então próximo episodio retornando para Nanjing. Preparando para atacar Xangai. Então até la tudo de bom. E fui.